Olá, bem-vindo a mais uma aula de maquiagem artística. Você quer aprender esse cachorrinho fofo para você arrasar nas festas infantis e nas maquiagens? Então vem comigo e vem assistir essa aula! Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de maquiagem artística. Eu me chamo Daniele e hoje nós vamos aprender a fazer aquele cachorrinho fofinho que você e que as crianças adoram nas festas infantis. Para isso nós vamos usar tinta líquida, eu estou utilizando um panqueque cremoso, que é uma tinta base de água. Eu vou utilizar uma plaquinha, né, para depositar minha tinta, um pincel em língua de gato e vou usar uma esponjinha. Vou usar a tinta branca e marrom. Então vamos lá! Eu começo aplicando a tinta líquida aqui no meu bodeiro. E eu vou abastecer a minha esponja, uma pontinha da minha esponja, com essa tinta líquida. Não coloco muito, né, porque eu vou colocando conforme a necessidade. E aí eu começo a fazer o narizinho do meu cachorro. Então eu vou fazer todo esse entorno aqui do olho, tá? Vou descer aqui na minha lateral, que vai ser a orelhinha do cachorro, tá? Então eu desço até aqui, assim, a lateral. Venho aqui, né, para espalhar bem a tinta. Conforme eu for dando batidinhas, vocês vão vendo que a tinta vai preenchendo, tá? E ela vai esticando também, né? Para você não ficar com excesso de tinta, até porque a gente consegue espalhar a tinta, para fazer com que ela seque mais rápido. Então a criança, na festa, ela vai sair dali praticamente com a maquiagem já bem sequinha. E eu desço para essa outra lateral aqui, onde eu vou ter a outra orelhinha. Aqui eu vou fazer a boquinha. Deixo todo aqui no bigode. Na parte superior aqui. E eu posso vir com isso aqui, um pouquinho mais para o lado. Para eu ter um detalhe maiorzinho aqui nessa área da boca. Aqui, porque aqui nós vamos colocar a linguinha, né? Então eu não preciso que fique tão branco. Já que a linguinha vai ser vermelha. Vamos ver aqui. E aqui a gente tem a base do cachorro, tá? Eu com o meu pincel língua de gato, eu vou molhar a minha tinta líquida marrom, tá? E eu vou começar a fazer, então, os detalhes desse meu cachorrinho. Então, o meu cachorrinho, ele tem um olhinho dele que é completamente pintado. E esse olhinho aqui, completamente pintadinho na roupa. Então, se fosse uma manchinha. Eu posso cobrir, inclusive, a sobrancelha, tá? Então, aqui, eu já tenho um dos olhinhos do meu cachorro. Do outro lado, eu tenho o quê? Eu vou pegar, eu tenho uma manchinha acima da sobrancelha. Então, eu venho aqui e faço a manchinha que ele tem acima da sobrancelha. A posição dessas manchinhas fica a critério de vocês, tá? Eu tô seguindo só o que eu tinha inicialmente mostrado pra vocês. Mas aí, fica a critério de vocês, tá? E algumas manchinhas também na orelha, né? Eu já vou colocar as manchinhas pra depois a gente fazer o acabamento final dessa orelha. Isso aqui, na verdade, é bem a critério de vocês, né? Você vai fazer... Pode até fazer um dálmata, né? Se você quiser. Você pode ir cheio de maginhas. Agora, eu venho com o meu pincel preto, tá? Número 2, da Keramique. Aquele que a gente usa sempre. E eu vou fazer, então, os detalhes de acabamento. Eu já faço o fechamento da orelhinha, tá? Deixo um detalhezinho pra dentro. Faço esse fechamento da orelhinha de um dos lados. A mesma coisa eu vou descer aqui, ó. Agora, eu vou fazer o narizinho. E eu já aproveito pra puxar a minha linha, ó. Abasteço o meu pincel. Eu tô usando o aqua-cola, tá, pessoal? E aqui, eu faço só a metade do lado. Porque vocês sabem que a outra metade vai ser onde nós vamos colocar aquela linguinha esperta que a gente coloca aqui do lado de fora, né? A linguinha, gente, ela começa na boca, tá, ó. Ela começa aqui no lábio e ela desce. A gente pinta toda toda ela por dentro. Completa aqui com o preto. Já faz o contorno da língua. Nós temos um bisquinho, né, do meu. Que vai dar um ar de naturalidade, né? De mais realismo. E a gente coloca aqui um colorinho. Faz uma iluminação nela. Só pra dar um ar de mais realismo nessa linha. Agora eu finalizo com a minha tinta preta fazendo o bigodinho do meu cachorro. Gente, é só encostar e puxar. encosta e puxa com a mão bem levinha. Encosta e puxa com a mão bem levinha. Faz um mais compridinho, faz um melãozinho. E aí você faz todo com o entorno do seu cachorrinho. E acrescentar mais um pouquinho. E pra finalizar eu vou usar o meu pincel que é o de cerda longa, né? O meu filete de cerda longa. Eu já expliquei pra vocês que essa cerda longa facilita traços que precisam de menos precisão, né? A cerda longa ela facilita quando você precisa de um traço não muito preciso. E aí eu vou fazer. o meu bigodinho com o meu cachorro e vou utilizar esse pincelzinho longo pra fazer esses bigodos. E é isso, pessoal! Aí está pronto o nosso cachorrinho pra vocês arrasarem na fé e nas festas. As crianças adoram, né? Ainda mais quando bota essa linguinha aqui a criançada fica doida nas festas querendo todo mundo de cachorrinho. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu nome completo nos comentários desse vídeo pra que você possa garantir a presença na aula. E vamos pra mais uma maquiagem, mais uma aula. Eu aguardo vocês! beijo! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto